A imprensa aqui, muita gente aqui nova nesse mandato, essa nova presidência. Comigo foi muito restrito, mas Deus sabe de todas as coisas. Saúdo toda a concessão do Jacuípe, pessoal que nos assiste através das redes sociais, funcionários desta casa. Não estou vendo segurança, mas tenho certeza que eles estarão aqui. Jurídico também, mas Deus está no comando. E que eu costumo dizer que a Pai de São Jesus esteja presente em cada família, em cada lar, em cada ambiente, nesta cidade. E hoje, nesta manhã, eu não tenho muita coisa a falar, porque, gente, realmente, a gripe está assolando a população. Eu estava em casa, doente, com gripe, que nem molhava as mãos. Mas, graças a Deus, estava pedindo força, orando a Deus para me recuperar. E hoje eu vim para o trabalho porque já tem uns cinco dias e eu sei que a virose já caiu por terra, em nome de Jesus. Porque o que a gente não quer para a gente, a gente não deseja para ninguém. Mas eu me senti melhor, estou aqui presente. E hoje eu vou fazer dois apelos à prefeita e ao menino da energia, Rodrigo. Rodrigo, hoje eu vou tornar a te cobrar energia, meu filho, porque a população que nos cobre, a gente tem de falar aqui, é um dever meu de cobrar. Ali na Avenida Berimbau, na Travessa, que tem a Oficina de Bila, aquele pedaço de rua está escuro, Rodrigo. Faça alguma coisa, meu filho, pelaquela população. Está precisando também de um poste. Está escura a rua. Toda semana eu sou cobrada. E eu te peço essa colaboração, Rodrigo. Viu aí com carinho? Olha aquele povo ali, que uma rua escura não é boa, é desagradável, é perigoso. E assim, eu peço também, se as demais ruas, tem gente que nem fala mais, mas as coisas já melhoraram. Não vou falar o contrário, a iluminação melhorou. Mas estou te fazendo esse apelo. E também vou fazer um apelo à prefeita, que conclua aquela construção do mercado lá de farinha, que é aquele pessoal, que ficaram de fora, que tinha o seu trabalho ali no mercado velho, e estão ali na Feirinha Nova, precisando dessa colaboração, da sua conclusão, daquele pavimento que está construindo ali, prefeita. Olha aquilo com carinho, o pessoal precisa se acomodar. A semana passada também eu vi um comentário aqui de um vereador sobre aquele rapaz da barbearia do mercado. Aquele caso também é um caso que a gente chega aqui e cobra. Nós sabemos que foi feita melhoria ali no mercado, o mercado de arte ficou bonito. Foi importante aquela obra ali? Sim, não estava ali porque... Deus sabe por que eu não estava ali. Não vou falar aqui, porque deixa que roupa suja a gente lava em casa, mas eu tenho meus motivos na inauguração, porque eu não estava ali. Mas aquele barbeiro ali, que tem aquele trabalho ali, desde quando eu cheguei para aqui, para a Conceição do Jaco, porque tinha aquela oficina ali de barbearia, aquele rapaz que trabalhava ali, foi ali do Finado a Cinguino, eu nunca esqueço, desde quando eu cheguei para Biribau, eu novinha. E aquele rapaz também está no mercado velho, precisa de uma acomodação decente, de um lugar decente para fazer o trabalho, que ele também já é considerado um patrimônio do município. Por hoje é só. Que Deus abençoe todos os moradores, todo o povo presente. É isso aí que eu tenho para falar. Tinha mais coisa, mas não vou falar hoje, não. Deixa para a próxima semana. Muito obrigada a todos.